Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Acomoda o fardo. Se mantiveres a calma, amenizarás sob ti o impacto de todo problema que te surja de inesperado. A serenidade íntima te isola de toda sintonia que o mal intenta estabelecer contigo. A tranquilidade te colocará a cavaleiro de qualquer situação constrangedora, capaz de desestruturar-te emocionalmente. Contente em teus gestos e palavras diante de provocações e dificuldades que porventura te surpreendam. Não tomes decisões precipitadas e nem reajas com te permitires extrapolar no bom senso. O teu equilíbrio, por si só, desarticulará toda arremetida das trevas contra ti. O joio somente se alastra quando encontra terreno favorável à própria expansão. Encara com a naturalidade possível as provações que venham ao teu encontro e elas não terão sobre ti o efeito que tem sobre quem não lhes assimila o golpe. Os que mais sofrem são geralmente os que mais reclamam e se rebelam sob o peso da cruz. Acomoda o fardo sob os ombros, aceitando-o de maneira resignada e os teus joelhos não se dobrarão na jornada. Texto extraído do livro Deus te abençoe Psicografia de Carlos Baccelli Pelo Espírito Irmão José Paz e Bem Acomoda o fardo 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 Acomoda